Rua Vereador Álvaro Guimarães, aqui no Rádio Clube. Tem obras dessa parte entre a Hugo Maia e a Praça Jerônimo La Perza. Mas já tá bem adiantado. Colocaram as manilhas, a rua já foi levantada. Olha, do outro lado a ciclovia. Depois vai continuar da Hugo Maia até Praça José de Oliveira Lopes. Comércio aqui na Álvaro Guimarães. Foi afetado um pouco, mas vamos sobrevivendo. Pet Shop Canarinho. Aqui já perto da Praça Jerônimo La Perza. Praça Jerônimo La Perza, aqui no Rádio Clube. Ponto inicial de várias linhas de ônibus. 194, base do SAMU, na Praça. 12,15, 14,15. Esse aqui no Rádio Clube. 15,15. 16,15. 18,19. 20,19. 19,21. Obrigado.